Vou traduzi-lo para o português Bem, não sei vocês, mas na época que eu joguei Final Fantasy IX Eu fui meio que pela intuição e utilizando muitas revistas, guias e tudo mais Agora, ele está em promoção ali na Steam E devido ao lançamento do Final Fantasy VII Remake Teve essa promoção aí, muitos valores baixos para a franquia do Final Fantasy E acabei comprando o Final Fantasy IX Só que eu não queria jogar, eu queria entender a história direitinho, ver tudo certinho E aí eu busquei uma solução de tradução Encontrei um site antigo que fez a tradução, por sorte Os arquivos estavam disponíveis E aí eu peguei e falei, vou fazer esse vídeo de tradução Para deixar aí para a galera, para os próximos que quiserem também aproveitar esse game E ter ele traduzido, certo? Mas antes, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like Deixa aqui, deixa o seu comentário, aquilo de sempre, né? E sem mais da mão, nós vamos começar o nosso tutorial Bem, primeiramente vocês vão ter que fazer o download do arquivo de tradução Aqui o link para fazer o download desse arquivo já está na descrição desse vídeo, certo? E aí depois a gente tem que ir até a pasta do Final Fantasy, certo? Quando vocês forem fazer o download, vocês vão ver que tem uma explicaçãozinha Toda digitada, um textinho de explicação de como fazer a tradução Além de eu mostrar aqui pelo vídeo para vocês Então eu vou entrar lá em Steam Map App Common Final Fantasy 9 E aí dentro de Final Fantasy 9 eu vou escolher se a minha versão é 64 ou 86 bits Ah, Adriana, mas eu não sei qual que é a minha versão Então você repete o processo de tradução nas duas pastas Nas duas pastas, certo? Ah, mas eu vou instalar... eu fiz a instalação básica Eu fiz a instalação diretamente na arquivos e programas Que é a pasta padrão da Steam Aí teremos um possível problema Se você fizer a instalação na pasta padrão da Steam Você não vai conseguir... Pode ser que você não consiga traduzir o game Certo? Você vai ter que fazer o que? Você vai ter que desinstalar o game E reinstalar ele em uma outra pasta Que não seja arquivos e programas Porque ela é uma pasta protegida No tutorial de tradução de MaxPane 1 Foi feito diretamente na pasta da Steam Não tive problema algum Porém, eu vi que no fórum de onde eu tirei esse tutorial De onde eu tirei essa explicação Estava me informando que pode ter esse problema Então eu acabei instalando em outra pasta Tanto que aqui é na unidade 2 Do meu HD Ah, não sei onde está instalado o meu Final Fantasy Muito simples Abrimos aqui a Steam Clicamos em Biblioteca E aí vamos até Final Fantasy 9 Lá no nosso Steam Clicamos aqui na engrenagem E aí vai ter Gerenciar Dentro de Gerenciar vai ter assim, ó Navegar pelos arquivos locais Clicou nos arquivos locais Ele vai trazer diretamente para a pasta do Final Fantasy Na hora, não tem erro Certo? Bem, vamos lá para fazer a tradução correta Eu vou fechar a Steam aqui para não ter problema Aí eu vou fazer o que? Eu vou abrir o arquivo Ele vem um arquivo RAR, né? Do in RAR Um arquivo zipado Eu vou Abrir a pasta aqui, ó Vou fazer na opção de 64 bits primeiro Entro em X64 Final Fantasy Data Certo? Dentro de Final Fantasy Data Deixa eu até confirmar aqui Final Fantasy Data E aí eu vou copiar Ó, clique no botão Open Archive Ó, certo? Eu vou copiar todo esse conteúdo aqui Aqui tem a traduzir do jogo Que é um arquivo em TXT Explicando como faz a tradução também Nesse aqui Eu vou puxar só esses dois arquivos Porque o arquivo em TXT não me interessa no momento Ó, ele está copiando aqui Para dentro da pasta do Final Fantasy Copiou, copiou, copiou Quase 100% E... Foi! Não, não foi Agora foi Muito bem Feito isso, ó lá No próprio... Seguindo o arquivo em TXT aqui, ó Dentro da pasta que vai ter o programa chamado Unity EX1.4.7 Execute ele Vamos executar ele Vou deixar até aqui no cantinho Para a gente continuar vendo Vamos executar ele Olha, ele vai aparecer essa tela Próximo passo está aqui, ó Open Archive Unit Open Archive Unit Hum... Ele vai aparecer essa tela aqui para a gente Para a gente selecionar Procure o arquivo Resource Assets Vamos procurar Resource Assets Achei Resource Assets E... Tá Vou abrir Quando a gente abre aqui Ah lá, ele vai começar a carregar a barra Pronto Terminou de carregar Tudo carregadinho aqui Próximo passo, ó lá Procure o arquivo Ok Espere carregar E clique em Import All Files Import All Files Espere carregar a barra de novo Certo Carregou toda a barra Pronto Fecha o programa e jogue normalmente Vamos testar Fechei aqui Fechei Não minimizei os programas aqui Vamos abrir o Final Fantasy 9 aqui que está na área de trabalho Preparou para iniciar Aqui a resolução Play Vamos ver Logo de início Ele já dá um aviso Que tem em inglês Quando traduzo Esse aviso já Se torna em português Vamos ver se deu certo Pronto Final Fantasy 9 está traduzido Olha que maravilha Vamos testar aqui Sericon Studios Square Soft Muito bem Pulei aqui Aí a gente vai com o mouse Vamos ver se traduziu Já está em português O menuzinho Aí Zidane Como está escuro Maravilha Temos um Final Fantasy traduzido E agora dá para a gente entender certinho Como é que é o jogo E compreender muito melhor o game Certo Deixa eu sair daqui Já o game Certo pessoal Esse foi o tutorial Espero ter ajudado vocês Qualquer dúvida Deixa um comentário aí Mas eu só vou responder Comentários De quem é inscrito no canal Quem não foi inscrito no canal Eu não vou responder mais comentários Certo Nos outros tutoriais Eu venho respondendo Mas a partir desse Eu parei Se inscreveu É inscrito no canal E fez pergunta Eu respondo Não se inscreveu Não me interessa Porque não é o público Do meu canal Então não tenho por que Ficar também ajudando Certo pessoal Então se inscreve no canal Deixe seu comentário Deixe seu joinha Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E até a próxima E até a próxima